Olá, crianças, tudo bem? Vamos aproveitar hoje, está um dia gostoso, um dia chuvoso. Vamos abrir o nosso caderninho de atividades lá na página 53 de Ciências e vamos resolver as atividades. Então, ali diz água e vida. A água é essencial para todos os seres vivos. Escolha, escreva três situações em que você usa a água em seu dia a dia. Então, você vai escrever aonde que você usa a água no seu dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, preparar os alimentos, tá? Então, vocês vão escrever três. Agora, número dois, há sinalhas afirmativas relacionadas à importância da água para os seres vivos. Então, para que a água é importante? O corpo dos seres vivos, eles contêm água? Sim, né? Então, vocês viram no nosso conteúdo lá aqui, o nosso corpo é formado também por água. A maior parte da superfície da Terra é composta de áreas sem água. Essa alternativa está errada, porque no nosso planeta tem mais água, né? Lá no mapa de ciências, ele mostrou. Observem aqui, né? Como o nosso planeta Terra tem muitas águas. A água transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos? Sim, né? Todos os nutrientes, né? Necessários. A água auxilia na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos? Sim. Os seres microscópicos não necessitam da água para sobreviver? Essa está errada, porque até os seres microscópicos, eles necessitam da água para sobreviver. Observe aqui a quantidade de água em cada organismo, né? E com base nessa informação, nós vamos ligar corretamente. O peso deste vegetal corresponde a mais de 95% de água. Então, é o pepino. Cortem o pepino para vocês verem, né? Ele é líquido, né? Ele tem muita água, é composto. Se você espremer ele, ele vai soltar água. Este ser vivo é marinho e mais de 95% do seu corpo é constituído por água. Então, é a água viva. Este ser vivo habita os rios e apresenta aproximadamente 60% de água em seu corpo, que é o peixe. Os animais e as plantas que vivem na água ou em ambientes secos, elas apresentam características que lhes possibilitam sobreviver nesses locais. Então, sobre esse assunto, nós vamos ler um pequeno texto com muita atenção. Adaptação. Animais como a rã, o jacaré e o hipopótano, eles passam boa parte do tempo na água. Eles têm os olhos e as narinas localizadas na parte superior da cabeça, para que consigam ficar quase totalmente debaixo da água, sem deixar de enxergar e respirar. As aves aquáticas têm patas palmadas que as ajudam a se locomover na água. O cacto é uma planta que vive em lugares secos. Ela é capaz de armazenar água, uma grande quantidade de volume de água, pois tem uma camada externa, espessa e superfície serosa, o que impede a perda da água. Então, o que quer dizer espessa? Quer dizer grossa e serrosa é coberta com um tipo de cera, né? Então, assim é o nosso cactos. Então, observem aqui como que é o olho do peixe, né? E aqui temos o jacaré. Então, os olhos deles ficam na parte superior, na parte de cima da cabeça. Agora, entre os animais apresentados nas imagens a seguir, marque um X naqueles que apresentam algumas características citadas no texto. Então, ali falou sobre as aves aquáticas. Então, nós vamos marcar o X no patinho nadando. Falou algo sobre o cavalo? Não, né? Falou sobre o sapo? Sim, né? Sublinhe no texto agora o que explica como uma planta, como o cacto, como ela consegue sobreviver em ambientes secos, né? Então, vejam aqui no texto está mostrando. Sublinhe isso daqui pra tia. O cacto é uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e a superfície é serrosa, o que impede a perca da água. Então, isso daqui a tia quer que vocês sublinhem no texto. Agora, atividade C. Assinale o nome dos seres vivos citados no texto que são parcialmente aquáticos. O que que são parcialmente, né? Tanto vive na água como na terra, mas na água. Então, aqui nós temos a rã, as aves aquáticas, o jacaré, o hipopótano. O cacto, ele não vive parcialmente na água, né? O cacto vive lá no deserto, na terra seca, arenosa. A seiva das plantas e o sangue dos animais são formados principalmente por água. Pesquise com a ajuda de um adulto uma das funções da água presente no organismo dos seres vivos e escreva aqui nessas linhas. Então, a água presente no sangue e na seiva, ela é essencial para que as substâncias, como os nutrientes, sejam transportadas para todas as partes do organismo. A água, ela é importante para todos os seres vivos e fundamental para os organismos aquáticos. Pesquise em qual ambiente aquático vivem estes seres vivos citados a seguir e, de acordo com a legenda, pinte o nome de cada ser vivo com a cor correspondente. Então, de azul, nós vamos pintar os que vivem em água doce, em rios. Vermelho, os que vivem em água salgada. E amarelo, os que vivem a vida na água e na terra. Então, usou o plantão, ele vive somente na água salgada. O sapo, ele vive tanto na água quanto na terra, amarelo. Vitória Régia, ela vive na água doce. O jacaré do Pantanal, vive na água doce. O lambari, também vive na água doce. A baleia jubarte, ela vive na água salgada. O tubarão, baleia, vive na água salgada. E o peixe, palhaço, também vive na água salgada. Vamos completar essas lacunas que estão faltando, estão vagas aqui, estão faltando palavras para nós compormos este texto. Sobre a água disponível no planeta Terra. Utilize estas palavras que estão em destaque como desperdício, seres vivos, água doce e aquíferos e construa o texto. E vocês vão copiar este texto no caderno de caligrafia. Então, o texto fica... Então, vocês vão copiar este texto para a tia no caderno de caligrafia. Boa tarefinha! 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 Boa tarefinha!